Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo série nova pro canal, vamos começar o modo história desse jogaço aqui rapaziada E vamos começar o modo história do jogo Marvel vs Capical Infinity, isso mesmo, vamos para o modo história do Marvel vs Capical Infinity Eu quero que peça o apoio de vocês aí nesse novo modo aqui que eu tô trazendo, esse novo jogo, bastante like, bastante comentário rapaziada Deixa nos comentários aí o que vocês acham de Marvel vs Capical, eu gosto bastante sinceramente velho e vamos ver esse Infinity aqui como que está Somos o fruto de dois universos, ambos imperfeitos, ambos afligidos pelo câncer da vida orgânica De suas ruínas, um novo universo será forjado no fogo das joias da realidade do espaço Legal que as joias do infinito estão nesse jogo Toda a vida será recriada a nossa imagem ágil, livre de pecados da carne, somos Ultron Sigma Nós somos Ultron Sigma, nós somos seu deus Nesse jogo aqui velho, o vilão do Mega Man e o vilão dos Vingadores se juntaram velho O Ultron e o Sigma velho, então vamos ver Ex Vocês querem que eu leia as legendas ou não? Esse primeiro vídeo eu não vou ler Se nos próximos vocês queiram que eu leia, eu leio pra vocês, beleza? Capitão América, nossos equipos estão em posição As forças dos inimigos estão em massa nas portas palestras Se nos próximos vídeos do Modo História vocês quiserem que eu leia, deixem um baixo, comentem bastante Leia no próximo, leia as legendas, leia as legendas Aí eu começo a ler pra vocês Mas esse primeiro vídeo aqui eu não vou ler Eu vou deixar as legendas rolando aí Só vou dar meus comentários em cima, beleza? Então a princípio o que acontece? O Ultron e o Sigma O Ultron é o vilão dos Vingadores O Sigma é o vilão do Mega Man São dois Androids, né? Então aí, pelo que parece, eles se juntaram E estão querendo dominar o mundo Destruir o mundo e reconstruir o mundo da forma deles, entendeu? Isso é o que Deus vai entender E as joias do... E as joias do... E as joias... As sete, um golpe, tá E as joias do tempo, as joias... Né? Os Vingadores estão tudo aqui Beleza, vamos aqui É um tutorial, ele está ensinando aqui Por enquanto a gente ainda Beleza, beleza, beleza Não, mas parece que eles estão em posse da joia do tempo e do espaço Eu não tô entendido Ok Vamos jogar o escudo aqui pra ver Legal Tá, só fazer um 2x swap aqui Beleza Esse primeiro vídeo, ele introduz a gente na história E é mais um tutorial, né? Chuli Captain Marvel Tá bem curioso aí, né, velho Chun-Li Chun-Li Captain Marvel Captain Marvel Chuli Tá, agora, vamos lá É, e como eu falei Esse primeiro aqui é mais uma introdução da história E o tutorial, né De como a gente fazer os golpes Beleza Os gatos estão bem legal, velho É, troca de personagem a qualquer momento Ok Oi, vamos testar O Marvel Meu Deus, até os golpes da menina Vamos trocar pra Chun-Li Tá, aqui é o chute, ok Tá, aqui é o chute, ok Captain Marvel Nossa, meu Deus O Captain Marvel é muito apelão Olha isso Tá, ela perdeu o playboy Ok Boa, boa Captain Marvel Vai encarar o terceiro round Ruas diferentes e mesmas lutas Ok Nossa, arregaçaram, velho Tá vindo mais Eita Quem é o Dr. Strange? Dr. Strange Dr. Strange Dr. Strange Dr. Strange chegou Olha lá, o Ultrase Heróis de duas dimensões Bem-vindos ao nosso Olha, ele tá com duas jóias O Princes do Asgard veio de casa No arco, aquilo no peito é uma jóia E na testa é outra jóia também, velho Nossa, ficou muito estiloso, mano A fusão do Ultron e do Sigma, mano Olha, ele pegava os Argard Eu tô controlando ele Se eu possuir os Argardianos Olha o Thor Vendence For Asgard Asgard Mano, na boa, velho Eu sei que tem alguns fãs do arco humano Mas eu não vejo o que ele tá no jogo, mano É um personagem que vai meio diferente, velho No jogo Nunca gostei dele em nenhum dos jogos da Marvel vs Captain E nunca joguei o jogo dele também, mano O que é isso? Pra mim é um cara que não pede nem cheira Esse arco aí Novo Stay your lads Meu povo O que has become of them For Foro controlado Ih, chegou No need to panic, big guy Ok, eles estão apenas tomando um nap Eles vão ficar bem Inventualmente Stark Stark Spacer Spencer Nice Weapon, Lance, um pouco Compensando por algo? Só sua fulgura, Iron Man Ha, ha Eu gostei As piadas do Homem de Ferro é muito da hora, velho E lá vem mais inimigos É muito da hora, um martelo hino Beleza, vamos para a próxima luta Para a introdução agora do Thor Eu creio que é do Thor Do Arthur Olha que dada, mano É o Thor e o Arthur Nossa, mano O soco do Thor é muito demais, velho Olha só essa sequência Essa sequência, né Que doido O especial dele Vamos chocar aqui fora Vamos ver como que é o Thor O Thor O Thor Ok, jogou uma machadinha Também diferente do Thor O Thor O Thor Saiu Ok Jasper, o disco voador Eita, quem sai, ó Dante Esse é muito top do Devilman 9, 6 9, 6 Come on, Hawkeye Mano This is getting embarrassed Raquel Vamos dizer que foi um empate Vamos dizer que foi um empate Ei, Dante Olha o Rock Raccoon aí Tem munição? Para você, Rock Raccoon? Qualquer coisa Ó, o Dante vai dar arma para o Ross Daora, né, velho Será que a gente vai controlar o Rock Raccoon aqui E o Dante, velho Vamos ver se é isso mesmo Cadê? Cadê? O load também que demora bastante, né, velho O load, mano Esse jogo aqui, velho Nossa, mano Vamos ver as armas dele Ah, ele colocou as minas no chão Ok, legal Chamou o Groot Eu sou o Groot Beleza, vamos trocar aqui Mano, o Dante é o... Mano, o Dante é o... Mano, o Dante é o... Ele tem uma variedade de copos muito grande, velho É muito golpe, mano É muito golpe, mano Olha isso, velho Vou me melhor estrechar aqui Ahu, vendo o cara voou Vamos aguardar ele a cara Tomou mais um Daora, velho É sério que você quer vir pra cá, velho Caiu, perdeu o Playboy Já era O Dante é muito bom, mano Pra mim é disparado o melhor personagem pra se jogar no Marvel vs Capco, velho Desde o Marvel vs Capco eu jogo com ele Eu gosto demais do Rolls, velho O Verge eu também é legal de ver É o pai do Deus Alguém Eles fizeram meio que uma fusão, né? Aí da... De Asgard com a cidade do Mega Man, né? Vamos lá Lembrando que esse aqui é o X, tá? Ou o X, né? O Mega Man do futuro Não o Mega Man clássico Esse aqui é o Mega Man do futuro Que é o X do X Daora, voz do Thor Como eu falei, vou deixar pra vocês Tá vendo as leis Se quiser que eu leia, a partir do próximo vídeo Eu começo a ler pra vocês Algumas coisas eu vou falando Eles estão querendo abrir um portal pra... Eles estão com um plano de incursão, velho Eles estão querendo abrir um portal pra ir pra Asgard, hein? Eita, sim, Chris Chris é que tá top Vamos ver o que o Doutor Strain vai fazer Eles estão atrás de um prisioneiro do Ultra Sigma Eles estão indo resgatar ele Mas quem será? Ele precisa ter Ou será o fim de tudo? Caramba, se o Capitão América tá triste assim, velho Imagine a treta Ex-Gar Ou seja, uma fusão do mundo do X, do X, do Mega Man Com Asgard Ex-Gar Prisão de Ex-Gar Estão chegando Doutor? Doutor? Você sentiu isso? Esse maelstrom de tormento e desespero Sim, só um pão É, a boca é a cor da hora Cada prisão é a mesma Sim, você fez muito tempo difícil Não, mas eu coloquei muitos arvaceiros para lá. Chegou alguém. Inimigos. É a vez do Chris e do... Eu esqueci o nome daquele ninja ali, velho. Vamos lá, vamos lá. Acho que a gente vai controlar o Chris agora. Eu não lembro o nome do ninja, mano. Caramba, deixa aí nos comentários. Vai aparecer aqui agora, mas deixa aí nos comentários também, rapaziada. Os Loden, velho. Olha, tem hora que demora demais, mano. Isso num PC game que nem o meu, imagine se... Ah não, vai ser o Chris e o Rocket Hustle. Vamos testar o Chris aqui. Ô louco, o Chris é bom demais, mano. Meu Deus do céu, o Chris é muito bom. Vou derrotar ele aqui e vou tentar dar o especial no próximo. Ah, ele defendeu, mano. Ah, é? Ah, é? Eu acho que com essa tiro, ele troca o tiro de Magno. Mano, esse tiro de Magno é muito da hora. Agora, você tá ganhando os doze. Recarregou a Magno e toma. Nossa, olha o arregaço que o tiro de Magno faz. É isso aí. É agora. Acho que chegaram na prisão. Quem será que eles estão querendo resgatar, hein? Acharam? Quem é esse? Nanani, péssima ideia. O que foi? Tá falando sério? Você sabe quem é esse aí, né? Doutor, me ajude aqui. Mano, quem será, velho, que eles estão querendo soltar da prisão? Comandante. Temos um trabalho a fazer. Mano, quem será? É o Thanos, velho. Eles estão querendo soltar o Thanos. Não vamos sair sem ele. Eles estão tentando resgatar o Thanos. Nós não podemos segurar esses caras por sempre. O Redfield sabe o que ele está fazendo. Eles são um pequeno time. Agile. Mano, como que uma flecha fosse dar conta do Ultra Sigma, né mano? Ainda mais preciso ele. Olha lá, ele está muito seguro. A joia do tempo. Todo o espaço, sei lá. Engage. Vá, vá, vá. Nossa, o Capitão América está indo. Torque. Tá ficando comando o corpo Ultra Sigma, velho. Aê, chegou o Dante, mano. O Capitão América. O Capitão América. Beleza. Mano, ele é muito forte, velho. Ele está ainda mais com o saco de luz ali do Star Wars, mano. Chegou o Capitão América. Chegou o Capitão América. O Homem de Pé. Nossa, que poder, mano. Eita. Dois soldados de Asgard. Ah, e assim que ele transforma em capanga dele, ó. Ah, velho. Caramba, mano. Ele transformou em soldados dele. Você deve pegar pelo que fez ao meu povo. Spacer, comigo. Logo, Spacer, mano. Poderia ter escolhido alguém um pouquinho mais forte, né, mano? Homem de Ferro e tal. Eu não gosto desse personagem também. É outro personagem para Minute, velho. Ele tem um jogo próprio dele. Eu esqueci o nome do jogo, mas é outro personagem para Minute. Eu acho que não gostei. Eu não gosto da jogabilidade dele. Eu não gosto do personagem. Mas fazer o que, né? A gente não pode escolher tudo que tem no jogo, né? Vamos, filho. Vamos. Eu te removerei desse trono, vilão. Dolice. Nossa vontade é lei. Destruiremos. Ready. Vai. Mano. Estava na defesa. O nosso especial. Que zika, mano. Não acredito nisso, velho. Nossa mano! Caralho. Exatamente! Você está morto! Ação! Cadê o especial? Caralho! Não! 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 Não. não! Mano, tava na defesa Nossa, mano, olha o quanto que suja Que fechadão, velho Vamos fechar Vamos tentar o especial desse Nossa, não tira nada dele, velho Absolutamente nada A joia do tempo Qual que é essa joia eu não vi, mano A joia da realidade A joia da realidade A joia da joia da joia da joia O percê já morreu Mas não é impossível ganhar dele, velho Tantais especial do lado dele Nossa, ele tirou o nosso especial E já deu um scouter na gente Legal Gente, ia perder de qualquer jeito Cada golpe nosso tira nada dele Ele usou o saco de luz, mano Será que ele tem um poder, mano? Pela, se ele é um Jedi, velho Ele tem a força nele Ele tem a força Dá a joia do infinito Não é por seu povo, Thor Eles têm alcançado a perfeição E em breve Você será o seu princípio Uma vez mais Nossa, ele está tentando possuir o Thor Alguém chegou para ajudar Commander Redfield Did you have something to add? Some great insight? Logo, Chris, mano Ele nem não corre da batalha Você vai perder o Ultra Sigma? That's it Só isso? Um clichê sem graça? É bem apropriado É bem apropriado É bem apropriado Lá vem Boa Boa Ajudaram-nos Caramba, velho Tomaram um couro, mano Nosso intel foi certo O Ultron Sigma tem duas das seis infinitas As espécies que você falou Provavelmente é por causa de todo o caos Se ele tem duas, onde estão as outras quatro? Isso é o que viemos descobrir aqui Eles estão em busca das joias do infinito Isso é muito legal Ó lá, o Thanos preso lá Tem certeza que você está bem? Cuidado, meu amigo Cuidado, meu amigo Mas é preciso mais de uma número de cores Para acabar com o Deus do Trovão Caramba, que é Olha a armadura dele Foi arregaçada A parte do braço Olha lá Será que ele começou a ser construído? O que é? Será que ele começou a ser construído? Supressando as habilidades psionicas Isso não é uma pequena tarefa Mas eu consegui generar um campo de contínio Que emula esse efeito Nós estamos prontos para eliminar suas restrições Insanamente perigoso Por favor, alguém pode me dizer quem ele é? Thanos O titã louco Senhor da guerra pósica E Death Poitoy Você sabe, o Grim Reaper Mas ela é uma dama Ou uma dama esqueleto É complicado É complicado A piada dele é muito da hora Do cara Do Homem de Ferro Tirei a máscara Ih, vai dar merda Vai vir a Guerra Civil 3 Desculpa, Capitão Não vou deixar você fazer isso Eita, agora é a treta do Homem de Ferro e o Capitão América Caramba O bagulho está ficando tenso aqui Vamos aqui para a luta Do Homem de Ferro vs Capitão América Quem será que eu vou controlar O Homem de Ferro e o Capitão América O load, mano O load, mano, demora demais, velho É Por isso que eu estava demorando para trazer esse jogo, mano Porque eu gosto do jogo, velho O problema é o load, mano, dele Que demora muito Vou tentar cortar aí nas próximas edições aí Espero que você tenha pagado na sua insurância de saúde Ok, vamos lá Pronto Fute 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 Vamos dance O bagulho já é mais embaixo Good Dança aqui as coisas nao fica mais firme É mais direta para vocês É muito da hora esse golpe com a guitarra Vamos soltar o especial Calma aí Vou soltar o especial na minha Mas vai nela mesmo Ah, ela deu mentira Mano, ela deu um cauter Mano, ela deu um cauter Super Fute Eu tenho honra Eu tenho honra de dar um cauter no meu especial É sério que você vai dar um cauter no meu especial Aqui nós vamos Cauter E a tric Cauter 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 Vai cair agora Cauter 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 Ah velho, ele defendeu Ah velho, ele defendeu Ele está defendendo tudo de uma máquina Peguei, peguei Já era, caiu Toma meu escudo Toma Tomou na fuça Ganhamos aqui dele Eita Basta Compreendo a sua hesitação Todos nós perdemos algo Amigo, família Um ar Mas com o poder da joias do infinito Podemos derrotar o Ultra Sigma Reverter as atrocidades que ele fez H pode se regenerar outra vez Ou Os mortos podem voltar à vida Claro, porque isso nunca saiu pela Flatra Só Thanos pode não levar as joias do infinito Ele está ligado a elas É o único jeito Tá, olha Quero deixar registrado Que isso é uma péssima ideia Se isso der errado Passou rápido Meu família ali E eles vão abrir Vai em frente Remova a máscada Por os vapores de Valtor Que fazem todas as coisas Conceal Vocês se desceram Vocês selaram o seu destino O perigo iminente não virá de mim Mas um de vocês O Thor Descobriu que ele está sendo controlado Ele foi infectado pelo vírus do Sigma Cuidado Mano, ficou muito legal Esse laboratório aqui Do Mega Man Né, velho Doutor Light ali na cápsula Em holograma, né Fazendo bastante referência Ao Mega Man X Do outro lado lá Aquela cápsula Você tem que estar brincando Descobriu que ele está brincando Mas isso é necessário Tá sendo controlado Tá sendo controlado Tá sendo controlado Ready Vamos começar com a Armin Eita Vai tentar tomar cor Vamos dar o local aqui Tô na defesa Pega, pega, pega Vamos com o Arqueiro Ok Na porrada a gente perde Pra ele Ai, ai Que é que é Boa, meu Deus Jogamos muito Vamos ter toa extensão Ai, ai, vai É pra cá Calma Ai, bicho Sorte do nada agora Peguei Peguei nada, mano Ele escapou do meu especial É sério, velho Mas beleza O Arqueiro vai ganhar dele Aqui não vai, não Vai nada Toma Bora Derrotamos o Thor Criaturas Criaturas Por que resistem? Por que resistem? Ultra Sigma Na pele, como se fosse Aunque não seja Tivemos uma 반ção Nossas duas realidades doentias, unidas em um solo universo, e assumir o controle da base, contudo vocês ainda estão aqui, você vai ver que somos mesmo teimosas, sim, mas vocês mudarão, como seu companheiro Thor mudou, ele faz parte de nós agora, purificado. Imaculado, em breve o Vídeo Sigma vai infectar a todos vocês, aceitem a nossa dádiva, ou sejam destruídos. Ele está indo atrás de ZDN, e foi embora, porque ele possuiu logo Thor, você é doido, velho. E toda a base está comprometida, né, velho. Capitão, o Kijet. O que será agora? Quem chegou, velho? O Kijet. É a Gamora! É a Gamora! A Gamora é um Nova, boa, velho. O Kijet. O que você encontrou lá no No Moon? O Kijet. O Kijet. O Kijet. O Kijet. O Kijet. O Kijet. Aí vai dar ruim. Gamora, você precisa saber de uma coisa. Nós estamos com Thanos. Thanos, você trouxe ele aqui? Por quê? Para conseguirmos deter o Ultron Sigma, precisamos das Joias do Infinito. Ele não vai ajudar. E se Thanos acabar pondo as mãos na Joia, ele não terá piedade. Ele criou você como filha. Convença-o. Ela vai tentar. Filha. Veio florar pela minha ajuda? Vai deixar o Ultron Sigma conseguir o que quer? Logo, você não poderá matar ninguém para dar para a sua querida morte? Você não tem escolha. Não nos ajude. Liberte. E eu darei a você o que me pede. Nada disso, Thanos. Se o Kijet é um dois-way street, agora você está caindo no lado de uma rua. É um grande bueiro. A causa de te confiar. Ajuda-nos a encontrar as Joias do Infinito. Muito bem. Eu os levarei até elas. Há seis Joias. Cada uma delas concede aos portadores de domínio sobre um aspecto da existência. Ultron Sigma possui duas. Realidade e espaço. As do tempo, almas, do poder e da mente ainda precisam ser encontradas. E da mente, ainda estão a ser encontradas. Reúna suas equipes. Há muito a ser feito. Caramba, Thanos vai nos ajudar. Isso vai dar uma merda danada que ele vai nos cair com certeza. Siga-nos. Eles nos levarão até as Joias. Então, o Kijet está ali do lado dele. Em breve, o Infinite 6 serão nós. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Já chegamos. O vídeo já ficou bastante longo. Esse é o primeiro episódio aí, rapaziada. Do modo história de Marvel vs. Capric Infinity. Deixa aí nos comentários se vocês estão gostando. Vocês querem que eu comece no próximo vídeo ler as legendas. Deixa aí nos comentários. Peçam bastante. Não esqueçam de um like. Não esqueçam de comentar. Compartilhem aí, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Falou. É nóis. Fui.